Boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindas, bem-vindos à aula magna do programa de pós-graduação no mestrado em comunicação aqui da Faculdade Casper Líbero. Meu nome é Luiz Mauro, sou professor aqui do programa de mestrado e hoje na nossa aula magna nós temos a alegria, a satisfação de contar com a professora Laura Votrich, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que vai falar sobre a prática da pesquisa num contexto de pandemia aqui na nossa aula magna. Para fazer a abertura do evento, eu tenho a alegria de convidar o professor doutor Wellington Andrade, diretor da Faculdade Casper Líbero, que vai fazer aqui a apresentação, falar umas palavras de abertura para nós e na sequência convidarei a professora Marlinda, professora doutora Marlinda Santos, coordenadora do programa de pós-graduação também aqui da Casper Líbero. Muito obrigado, Luiz Mauro. Bom, eu queria primeiramente dar boa noite à professora Laura Votrich, da Federal do Rio Grande do Sul, professora convidada. Queria dizer que ela escreveu um livro chamado Publicidade em Cheque, Práticas de Contestação dos Anúncios, que muito me interessou. Está na minha lista aqui de leitura. É sério mesmo, parece que é uma elogia protocolar, mas não é. Me interessa muito ler, né, no nível crítico, o estudo da publicidade e da comunicação. Queria saudar a professora Marlinda Santos, que honrosamente coordena o PPGcom da Faculdade Casper Líbero. O professor Luiz Mauro, um professor muito querido aqui, tanto na graduação, tanto na pós-graduação, e os demais professores do programa e também professores do Lato Senso que estejam assistindo a essa aula magra. Eu queria fazer uma breve consideração do que eu entendo como professor da área de letras, não de comunicação, o que eu entendo que seja a importância da comunicação. Das práticas mais rudimentares de intercomunicação social, que é o que define o homem desde sempre, até o processo de exacerbação da singularidade, processo esse que é sustentado pelos meios de comunicação, há uma longa trajetória. Estar no mundo é estar no mundo em comunicação com os outros. Todos os falantes e ouvintes, e aí interessa a mim na área da linguagem, devido às inúmeras mediações exercidas no ecossistema comunicacional e informativo, também são co-falantes e co-ouvintes, não existe, na verdade, uma linha de mão única aí. O pesquisador de comunicação, então, eu acho que ele precisa saber, tanto quanto o pesquisador da linguagem, que o que está nomeado na comunicação não é natural e precisa ser conhecido. É o desejo investigativo do homem que o faz estudar os meios de comunicação para colocá-los em xeque, não somente para celebrá-los, e sim para colocá-los em xeque, na verdade, em contexto crítico, em perspectiva crítica. Estudam-se os meios, mas é preciso também estudar os desusos da comunicação. Nós somos, às vezes, muito diferentes, a comunicação é formada, digamos que estereotipada, consolidada. É preciso também desarmar os meios, ou dos meios, o seu papel de controle, conservação e repetição. Então, agora eu passo a palavra para a professora Marli, que vai continuar a saudação com a professora Laura. Marli, você precisa ligar o microfone. Obrigada, professora Wellington. Quero, primeiramente, agradecer a professora Laura Votrich, espero ter falado com o sotaque aproximado. A professora estava treinando antes aqui, esse, né, é, enfim, o sotaque da gente. Então, cumprimento, agradeço imensamente a sua presença aqui no nosso programa, mesmo que virtualmente, esse, essa é a nossa, né, é, nossa realidade no momento. Cumprimento novamente, agradeço a presença honrosa do professor Wellington Andrade aqui conosco, nessa abertura. Muito obrigada, professor. Agradeço também ao professor Luiz Mauro, que fez essa interlocução, que propiciou a presença da professora aqui conosco. Muitíssimo obrigada e que também vai conduzir, né, essa aula magna. Agradecer aos professores presentes, né, tanto do mestrado quanto do Lato Senso Especialização. Agradecer aos alunos, né, alunas também do mestrado, da pós-graduação, especialização. Agradecer a todos a equipe também, né, do Centro de Eventos, que sempre nos apoia muitíssimo, sempre está conosco, né, então agradeço muitíssimo a competência, né, e a agilidade em nos ajudar e nos apoiar nesses momentos. Então, feitos os cumprimentos, quando o professor Luiz Mauro trouxe esse tema, né, sobre a pesquisa em comunicação, todos nós, na reunião entre os professores, ficamos pensando realmente, né, nos desafios que nós temos hoje para desenvolver a pesquisa, né, nesse momento em que tudo é tela, né, o tempo inteiro é tela, e nós vivenciamos uma fadiga de telas, né, porém nós precisamos fazer pesquisa, e essa vivência virtual, nos aplicativos, nas redes sociais, nas plataformas de interação, elas têm nos propiciado também algumas oportunidades, embora nós tenhamos que vê-las criticamente, mas também oportunidades. Então, a entrevista, a observação, o grupo de discussão, acabou sendo transferido para as plataformas digitais, né, então nós temos feito trabalhos e pesquisas a partir das plataformas. E o WhatsApp, como eu estava conversando com a professora e a professora Wellington há pouco, virou o nosso diário de campo, né, então nós acompanhamos, dialogamos, registramos todos os fatos, né, que são pertinentes à nossa pesquisa com esse aplicativo. E também nas redes sociais, nós acabamos revelando momentos, né, desse período de pesquisa. Então, haja criatividade, nós somos criativos, né, então, ao mesmo tempo que a gente tem aí a disponibilização de relatórios, informações, cada vez mais nós temos no universo digital um volume, né, de fontes, inclusive depoimentos na CPI, nós podemos acessá-los, né, eles estão gravados, então há várias fontes, há várias pessoas preocupadas em também registrar esses momentos para que esses materiais se transformem, né, em objeto, né, em material de pesquisa. Então, são alternativas, são oportunidades e a gente tem que se perguntar o que se ganha e o que se perde, né, com esse, com, ao abraçarmos essa possibilidade, né, essas alternativas, porque, enfim, nesse momento é o que nos cabe, né. Então, a professora Laura, gentilmente, com a sua aula, vai nos fazer refletir sobre isso, refletir sobre esse momento, sobre essas possibilidades todas, né, o que vai nos ajudar muito a prosseguir, né, na nossa caminhada nesse momento. Então, assim, eu aproveito para apresentar a professora. Professora Laura, ela é docente do Departamento de Comunicação da Fabico, Faculdade de Biblioteconomia, difícil precisa treinar a falar também, né, e Comunicação da Universidade Federal de Rio Grande do Sul e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação na mesma instituição. É publicitária, né, como o Wellington disse, isso é muito importante. A gente realmente tem interesse, né, em fazer essas leituras críticas nessa área. Eu acho que a contribuição da professora é muito importante nesse sentido. por ser publicitária, obviamente, ela tem uma experiência também como autora do livro Publicidade em Cheque, Práticas de Contestação dos Anúncios, que o professor Wellington já também mencionou. Quero dizer ainda, né, complementando aqui as informações, que a professora é doutora em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuou, né, tem uma experiência profissional em Comunicação Pública e em Organizações Sociais, pesquisa publicidade, como nós dissemos, na interface dos estudos culturais e a área de metodologias da pesquisa, né, isso é interessante porque atualmente ela desenvolve um projeto chamado Análise Metodológica no Aprendizado e Consolidação da Prática de Pesquisa no Campo da Comunicação, né, patrocinado pelo CNPq. Então, para nós, Laura, professora Laura Votrich, é um imenso prazer receber em nosso programa de pós-graduação em Comunicação aqui na Faculdade Casper Líbero. Agradeço imensamente e tenho certeza que vamos ter aí muito aprendizado com a sua fala. Então, eu passo a palavra ao professor Luiz Mauro, que vai, então, conduzir esse momento. Muito obrigada e boa aula a todos e todas. Muito obrigado. Obrigado, professora Marlin. Muito obrigado, professora Wellington, pelas palavras de abertura. Claro, muito obrigado à professora Laura. E não poderia também deixar de colocar aqui dois agradecimentos ao Centro de Eventos da Faculdade Casper Líbero, que sempre está aí firme e forte, dando um apoio sensacional para todos os eventos que a gente faz, de verdade. Quem está assistindo aí em casa, confortável, no seu pijaminha, não faz ideia do trabalho que o Centro de Eventos tem o tempo todo para manter esses eventos acontecendo. E ao Departamento de Tecnologia e Informação, o Departamento de TI, que criou esse ambiente virtual aqui, especialmente para a aula da professora Laura, que vai gerir também a questão das perguntas ao Departamento de Mídias Digitais da Casper, que também divulgou nas redes sociais para fazer uma aula. A quantidade de pessoas envolvidas é bastante grande. Então, a cada um e cada um de vocês, muito obrigado, de verdade. Eu tenho aqui um exemplar do livro da professora Laura, com publicidade em xeque, o meu autografado, Morram de Inveja. E, de fato, acho que vale a pena, assim como o professor Wellington mencionou, colocar nas listas de leitura, porque é um trabalho bastante original no campo da comunicação brasileira, e que já revela um pouco dessa paixão metodológica, ou da paixão pela metodologia, que caracteriza a professora Laura, e que foi uma das razões para esse convite. Agora, conforme nós havíamos conversado, a professora Laura tem em torno de 40, 45 minutos, mas também não é uma coisa absolutamente rígida, para fazer a sua exposição. Na sequência, de novo, com o auxílio do Centro de Eventos, eu terei aqui as perguntas. Fiquem muito à vontade, todas e todos que estão assistindo, para formular suas perguntas, aproveitar esse momento de aprendizado, e é isso que eu desejo, uma boa aprendizagem para todas e todos. Professora Laura, muito, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, e estamos aqui para aprender com você. Boa noite, muito obrigada, professor Luiz, professora Amali, professor Wellington, pelas boas-vindas. Estou mesmo que remotamente me sentindo muito acolhida nesse espaço, espero que não demore tanto, para que possamos fazer esse processo também presencialmente, mas gostaria de, enfim, agradecer pela possibilidade desse encontro, porque acho que uma aula, independente da instância, ela sempre significa um encontro, e por poder trazer esse tema da metodologia no período da pandemia. Quando o professor Luiz Mauro inicialmente comentou, enfim, realizou essa interlocução e comentou sobre o tema da aula e trouxe as questões que estavam sendo pensadas para esse dia de hoje, eu preciso confessar a vocês que eu tive um calafrio. Um calafrio um pouco no sentido que um teórico dos estudos culturais, que é o Martim Barbeiro, comenta, de uma vez que ele foi ao cinema e se deparou com uma situação inesperada, e essa situação levou ele a reconfigurar muitas das ideias ou repensar aquilo que ele estava fazendo em relação ao seu projeto de pesquisa. E esse convite, para mim, surgiu, que estava comentando nos bastidores, estamos em final de semestre, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em meio a tantas demandas institucionais de pesquisa da vida, surgiu também de forma inesperada, mas da mesma forma eu acolhi com muito prazer como uma oportunidade para sistematizar algumas ideias em torno desse fazer pesquisa no campo da comunicação, no contexto em que nós estamos. Primeiro, eu acho que é importante situar que a minha fala parte de três lugares principais, né? Eu entendo que na vida nós ocupamos múltiplos, mas o que eu preparei para dividir com vocês hoje parte essencialmente de três. Primeiro, de uma fala que tem esse tom um pouco de tinta fresca, né? Porque, enfim, embora eu considere que nós nunca nos formamos pesquisadores, inclusive acho que a noção da nossa ignorância é o que faz a gente gostar tanto do conhecimento, mas me considero uma pesquisadora até certo ponto jovem, que não concluiu a doutorada há tanto tempo, que também é uma professora com um tempo relativamente curto de casa, né? Mas eu entendo que é justamente esse lugar de atravessamento dessa vivência da pesquisa e da interlocução com os alunos que me permite pensar e trazer algumas coisas. E também esse lugar de professora de metodologia que tem a sorte de, a cada semestre, poder ler muitos projetos de alunos e compartilhar os seus processos de pesquisa. Até ontem, estava numa última aula de metodologia em que comentava sobre isso. E de quem, como o professor Luiz comentou, tem... E a professora Marili também tem pesquisado a área de metodologia, muito a partir de uma provocação que é trazida por outros pesquisadores devotados à epistemologia e à metodologia do nosso campo, da necessidade de nós vermos como que a metodologia está sendo concretizada nas pesquisas em comunicação. Não só a metodologia enquanto uma reflexão, mas a metodologia como uma prática de trabalho. Então, é isso que eu tenho feito, junto com uma equipe de pesquisadores e pesquisadoras, enfim, muito parceiros, que é analisar como as teses e dissertações do país configuram a sua dimensão metodológica, especificamente na comunicação, os programas de pós na comunicação. E isso, até o momento, nos levou à leitura e análise de umas duas mil teses do nosso campo, o que permite, se não, fazer generalizações, porque isso ainda é um número pequeno, perto do que o nosso campo oferece, pelo menos trazer algumas questões para pensarmos juntos sobre como nós estamos trabalhando e considerando a metodologia no nosso campo. Mas, bem, como o professor Luiz Mauro trouxe, a professora Marli também, esse convite, ele parte muito dessa situação, né? Essa indagação de fundo do que significa pesquisar nesse contexto de pandemia em que nós estamos inseridos. E é um contexto que desestabiliza, inclusive, a própria noção de ciência, né? Nós estamos vivendo um contexto que, enfim, talvez a minha fala vá advogar que não seja de hoje, mas que coloca em xeque muitas das nossas concepções em relação ao fazer científico. E eu fiquei me perguntando como que nós poderíamos, de fato, entender essa situação. E me parece que, para que seja possível compreender de que forma a pandemia tem atravessado as nossas práticas de produção do conhecimento, é muito importante considerar esse fazer científico na sua situacionalidade. O que eu quero dizer com isso? Como que nós nos configuramos como pesquisadores? Porque isso, de alguma forma, marca o jeito como nós lidamos com esse contexto e como nós produzimos conhecimento. Então, eu vou começar minha reflexão por esse ponto. Depois, trazendo algumas reflexões, eu gostaria de propor algumas travessias metodológicas para a gente passar por esses contextos remotos da pesquisa, que é, então, o foco da segunda parte da minha fala. Mas, bem, quando eu falo de situacionalidade, que é, bem, para entender como estamos lidando na pesquisa com esse contexto de pandemia, precisamos nos situar enquanto sujeitos pesquisadores nesse mundo. Isso, embora se relaciona a uma discussão que é existencial, fala do nosso lugar, nossa presença desse universo, está para além disso. Eu configuro essa discussão a partir de uma noção de atravessamentos e trago que nós temos três atravessamentos centrais que permeiam a nossa forma de produzir pesquisa, que são os atravessamentos políticos, epistemológicos e subjetivos. E esses atravessamentos, eles fazem essa costura da nossa temporalidade interna, da descoberta, com os tempos do mundo, com as nossas inspirações, devaneios, e, ao mesmo tempo, faz com que tudo isso caiba dentro das demandas institucionais ou formais, caiba ou transborde, né? Que é algo que também vamos falar daqui a pouco. São dimensões que, em suma, articulam a nossa experiência vivida com essa estrutura mais ampla em que a gente faz pesquisa. E eu tenho pensado muito sobre isso, né? E são atravessamentos que eles não são, por óbvio, específicos desse contexto atual da pandemia. Eles fazem parte dessa nossa vivência como pesquisadores, mas, no contexto atual, eles são intensificados. E é justamente a partir dessa ideia de uma intensificação que eu proponho, então, realizarmos juntos algumas travessias metodológicas para a gente navegar nesse contexto turbulento. Bem, então, o que são esses atravessamentos? Podemos começar por aí. Mais do que uma noção teórica é justamente esse espaço de articulação da nossa experiência com as estruturas. E pensar sobre eles é produtivo, porque permite que nós consigamos conectar a forma como a gente experimenta o mundo e a pesquisa a partir de um olhar individual, mas pensando que isso também está situado em um cenário mais amplo, numa sociedade que tem seu processo histórico e também é relacionado a um campo onde nós estamos situados, que aqui fazemos pesquisa no campo da comunicação. Então, embora a pesquisa seja uma prática, muitas vezes individual, ela também se situa nesse espaço. Mas, bem, vamos começar por esses atravessamentos que são os atravessamentos epistemológicos, que, ou seja, é justamente essa forma de refletir em relação ao conhecimento que nós produzimos. A epistemologia significa um pouco isso. O que dizem esses atravessamentos epistemológicos na comunicação? São a forma que não é nova, de debate do próprio campo. As nossas fronteiras disciplinares, o estatuto da comunicação, a identidade, o que é comunicação, o que não é, que já foram debatidos de uma forma muito intensa no campo acadêmico. Se nós pegarmos textos, acompanharmos as discussões da área de epistemologia, nós vemos que aí existem grandes discussões em torno desse tema. E também falam, esses atravessamentos falam da forma como nós consideramos e legitimamos o conhecimento que é produzido pela comunicação. Então, claro, vejam, essa é uma dimensão muito ampla, mas eu trago aqui uma faceta desse atravessamento que configura a nossa experiência de pesquisa, que é a multiplicidade de ângulos para pensar a comunicação, que acho que se relaciona um pouco com o que o professor Wellington estava comentando no início dessa aula, que quando eu vou analisar as teses e dissertações no projeto sobre o qual comentei no início, apenas com, vejam bem, apenas analisando os trabalhos da região sul, já que são cerca de 800 teses e dissertações, que é o que nós conseguimos já consolidar, né, de análise, então, trabalhar, refinar os dados, enfim, consolidar de fato, nós identificamos nessas 800 teses e dissertações 60 sub-áreas do conhecimento e 900 conceitos teóricos centrais, e é um número que é só reduzido aos programas de pós-graduação da região sul, ou seja, ele tende a se ampliar quando nós olhamos o resto do país, então, a gente vê que essa análise, quando nós observamos o trabalho, confirma a multiplicidade que muitos autores falam que existe na pesquisa em comunicação, e quando nós analisamos, nós vemos que, de fato, como falam alguns autores, pesquisadores, é um pouco improdutivo a gente centrar esse debate no que é ou não é comunicacional, querendo como se fosse uma demarcação rígida, mas é importante nós pensarmos como essa multiplicidade amplia ou limita as nossas próprias visadas sobre os objetos do mundo que podem ou não ser analisados. E aqui, dentro de uma experiência de ensino de metodologia da pesquisa, não é raro que no início do semestre os alunos cheguem com os rostos bem aflitos para saber se o seu tema é ou não de comunicação, né? Acredito que seja uma experiência que não é incomum para quem trabalha com projeto de pesquisa, Quem orienta projeto, como se a gente pudesse determinar alguma credencial para esse espaço científico. E, de fato, a social limitar a comunicação a alguns recortes pode acabar reduzindo a sua potencialidade. Então, se tivermos uma demarcação rígida, mas, ao mesmo tempo, é, sim, necessário construir esforços para que a gente construa o nosso problema de pesquisa em articulação com outros autores, perspectivas teóricas e epistemológicas do próprio campo da comunicação. Então, dentro ainda desse atravessamento epistemológico, para a gente não cair num elogio à multiplicidade de dizer que, ótimo, temos muitas pesquisas sobre muitos temas, ou ainda de entender a dispersão como um fato, nossa, a comunicação é dispersa, diluída, e não temos nada o que fazer com isso, é importante construir espaços de diálogo e de tensionamento entre linhas e perspectivas de investigação, como falam alguns pesquisadores do nosso campo, como o José Luiz Braga e o próprio Muniz Sodré. Bem, então, esses atravessamentos epistemológicos, essas inconstâncias em relação aos nossos objetos e até que ponto eles representam um estudo da nossa área, também se vinculam a atravessamentos que são políticos e que marcam a nossa situação e a nossa vivência no campo da comunicação. Na verdade, o atravessamento político, ele não existe sem esse atravessamento epistemológico, né? Bom, se a gente pensa pela noção de campo da comunicação, que seria justamente esse espaço social em que a pesquisa em comunicação se realiza, nós conseguimos entender que o conhecimento que nós produzimos está associado com essas relações de força a partir das quais o conhecimento ele é considerado, legitimado ou preterido internamente e externamente ao nosso campo. Então, numa chave mais histórica, quando a gente olha para esse cenário político, é importante não perder de vista que a comunicação e as nossas noções sobre esse fenômeno são vinculadas historicamente a um paradigma ainda instrumental, que é tributar a uma ideia de transmissão, né? E que nossa constituição enquanto um campo científico de pesquisa ainda é muito recente e é marcada por uma relação intensa com o poder hegemônico, justamente a partir dessa ideia da comunicação ainda atrelada aos meios de comunicação. Como falam muito bem em alguns textos os professores Efendi, Maldonado e Imani e Sodré. Então, além dessa multiplicidade, vejam, nós já temos um contexto que é atravessado por múltiplas angulações de pesquisa que não nos permite nos entender numa terra firme. Também, além disso, paira sobre as nossas práticas uma certa dependência epistêmica que não é nova, mas que vem sendo enfrentada desde muito tempo por algumas perspectivas de estudo como os próprios estudos culturais, os estudos de gênero, os estudos queer e os estudos decoloniais para citar apenas algumas. Mas, quando nós falamos nesse lugar político da comunicação, isso também se relaciona às exigências que o nosso campo tem para se estabelecer enquanto uma esfera legitimada do saber, enquanto esse campo científico, que é onde ocorrem justamente as disputas pela organização desse saber. Então, reparem, por um lado, nós temos nos últimos 20 anos uma expansão muito significativa dos centros de pesquisa em comunicação com a abertura e desenvolvimento dos programas de pós, formação de muitos pesquisadores qualificados que têm trazido discussões que são muito importantes para a área. Por outro lado, as raízes que nós vamos criando nesse processo encontram uma terra que hoje tem os recursos um pouco escassos e que é encharcada de questionamentos sobre o que é a validade da ciência. Nós sabemos que a escassez de recursos para desenvolvimento na ciência nesse país não é nova, mas existe sim um grave desinvestimento institucional que é evidente na ciência hoje a partir dos cortes orçamentários das instituições de fomento de bolsas iniciativas. Bem, são questões que estão colocadas no nosso cenário e que sim tem o potencial de causar impacto na forma como nós fazemos pesquisa nesse país. E além disso ou junto disso tem justamente essa realização de questionamento sobre o estatuto ou validade da ciência num ecossistema de múltiplos fontes de informação. Bem, ainda nesse atravessamento político nós temos as condições objetivas de produção e circulação desse conhecimento científico que nós vivemos. São esses tempos, esse choque, quando eu falo disso, dessas condições objetivas, eu quero me referir a esses choques. Quando os tempos institucionais não raramente se opõem à duração de um próprio processo de investigação, de leitura, produção, redação, publicação de textos, TCCs, teses, dissertações. Então, nós temos esse choque de um tempo da exigência, do tempo parametrizado, dos prazos, do tempo que é necessário para entregar um projeto de pesquisa e uma vivência mais qualitativa desse tempo, que é o tempo em que nós fazemos a pesquisa, porque é isso, a pesquisa nunca acaba, nós que colocamos um ponto final e lidar com essas distintas temporalidades também faz parte dessa dimensão política e está aí no cerne de discussões como sobre o produtivismo acadêmico. Então, aqui, cabe a gente pensar quanto tempo tem o tempo que nós temos e de que forma nós lidamos com essas distintas temporalidades na nossa prática investigativa. Bom, para concluir essa parte inicial dos atravessamentos, eu trago ainda os de ordem subjetiva, que foi muito bem abordado pelo professor Luiz e pela professora Ângela em um artigo não tão recente, mas recente, acho que 2019, se não me engano, 2018, porque a subjetividade ainda é uma dimensão que, embora seja muito importante, não é tão abordada, não é tão trazida dentro do campo da comunicação, o que se deve a um processo histórico da nossa própria institucionalização enquanto ciência e se refere com tudo que já comentei anteriormente. Então, essa certa opacidade de uma subjetividade é resultado também de uma visão um pouco formalista da prática científica. Ou, se a gente vai pensar num olhar um pouco mais crítico, da sua dimensão colonial, que é uma ideia, essa ideia, essa dimensão colonial da metodologia vem a partir de uma pesquisadora chamada Maria Eugênia Borsani. E ela comenta que esse viés que nos impede de entender a nossa subjetividade é sustentado em algumas falácias. Uma primeira delas é essa noção própria de objetividade, que se coloca não como uma forma de a gente se inscrever no processo de pesquisa, mas a objetividade como aquilo que você deve perseguir e que, quando você não obedece, corre o risco de contaminar o seu projeto de investigação. E Orozco Gomes, que é um teórico latino-americano, comenta sempre que não existe conhecimento desinteressado. O maior risco de uma pesquisa é de não objetivarmos, de não explicitarmos os nossos interesses. E aqui, nesse artigo, o professor Luiz Maury, a professora Angela Marques comentam que nós precisamos sim objetivar a nossa subjetividade, ou seja, assumir a nossa vivência da pesquisa, que é derivada do nosso lugar no mundo como uma das condições para a própria realização de uma pesquisa. Então, claro, não é minha ambição aqui explorar muito esses atravessamentos, porque acho que eles são muito complexos e possuem muitas dimensões, mas eu acho importante trazer para iniciar essa discussão sobre o que é fazer pesquisa na pandemia, porque eles nos auxiliam a situar a nossa experiência como pesquisadores. Entendeu? a nossa situação e condicionar ou conectar essa situação justamente a esses condicionantes mais amplos que matizam a pesquisa em comunicação. E essa noção sobre nossa autoconsciência é algo que eu gostaria de demarcar. Então, vejam, esses atravessamentos políticos, subjetivos, epistemológicos, fazem parte de uma praxis científica, que é justamente esse movimento e essas conexões entre a nossa ação e a reflexão durante o nosso processo de trabalho. E o pesquisador, a pesquisadora, não existe nunca descolado da sua situação e dessas condições materiais, subjetivas e intersubjetivas, em que produz o conhecimento. Então, trazendo aqui a ideia de um filósofo, tem um livro muito legal chamado Ciência e Existência, que eu gosto muito, que é o Álvaro Vieira Pinto, ele comenta que nós devemos, enquanto cientistas, nos entender como trabalhadores. Nós somos cientistas, pesquisadores, e precisamos entender a nossa situação como trabalhadores nesse mundo. E lá em 1967, ele escreveu uma passagem que eu acho muito elucidativa dessa concepção. Quando ele coloca, abrindo aspas, que é o sujeito concreto que faz ciência a partir da sua situação e em função dos motivos sociais que a definem e dentro das quais está situada a sua existência. Não devemos cair na concepção ingênua de epistemologia sem sujeito, da metodologia sem a pessoa, que as finalidades orientadoras da escolha e da aplicação dos métodos como se elas fossem descoladas do resto. Também não podemos cair na tentação de uma gnosiologia sem a consciência de alguém que, por necessidade existencial, conhece o que lhe é possível conhecer no lugar, no tempo e nas condições em que se encontra. A pesquisa se faz como fruto de uma situação e funda-se no núcleo humano que a empreende. Então, para que a gente consiga entender dessa situação, é importante configurar essa consciência do nosso lugar no mundo enquanto pesquisadores, o que, de acordo com o Álvaro Vera Pinto e outros pesquisadores com quem eu me alinho, se dá pela reflexividade metodológica, pela realização de um percurso metodológico crítico numa pesquisa. No âmbito concreto, quando nós vamos para o nosso processo de pesquisa, essa tomada de consciência se dá justamente pela forma como nós construímos e elaboramos essa dimensão metodológica. Para entender isso, é importante nós situarmos esse lugar da metodologia. Quando nós falamos em metodologia, a que nós nos referimos? Eu entendo que metodologia é algo que está presente em qualquer pesquisa, mesmo quando não é apresentada. A metodologia é um elemento fundante nessa estruturação do pensamento científico, mesmo que o pesquisador não devote exatamente uma sessão a explicá-la. Então, qualquer investigação passa por uma estruturação que tem tomada de decisões, tem uma montagem de uma problemática, tem tensionamento de teorias e cenário empírico que vão constituindo esse percurso da pesquisa e nesse processo cabe, então, a metodologia refletir em relação a esses critérios de validade interna e de coerência entre esses elementos que estão escritos no campo da comunicação. Então, vejam, com isso eu pontuo que a metodologia não se trata de uma reflexão abstrata, ela não está situada nesse terreno etéreo, a metodologia é algo muito concreto em uma investigação. é um processo que está encarnado nas práticas mais banais de uma pesquisa. Quando nós fazemos a metodologia enquanto sujeitos, nós também nos refazemos nesse movimento que é constitutivo da própria prática da pesquisa. O Paulo Freire, em determinado trecho da Educação como Prática de Liberdade, se não me engano, ele diz que eu me movo como educador porque eu me movo como gente. E se nós puxarmos isso para a metodologia, podemos dizer que nós nos movemos como pesquisadores porque nós assumimos a nossa inscrição no mundo. E esse processo é eminentemente um processo metodológico. Então, se a metodologia dá conta dessa processualidade de pesquisa e é uma possibilidade de tomada de consciência da nossa situação como pesquisadores e dos atravessamentos que constituem essa situação, é importante dedicarmos tempo para pensar em como fazemos esse processo metodológico para justamente ter mais consciência e enfrentar melhor esses atravessamentos, o que é um movimento super importante nesse contexto remoto. Então, é aqui que eu proponho a gente deslocar um pouco a ideia dos atravessamentos para a ideia das travessias. de sair dessa análise de como a nossa situação se configura para tentar entender o movimento, para onde nós estamos indo. Aqui, vale lembrar que a palavra travessia vem do latim, que é transversos, que significa aquilo que é o atravesso, aquilo que cruza. Então, falar em travessia significa falar sobretudo num movimento ativo, num deslocamento entre dois pontos. Se os atravessamentos nos mostram como a gente se situa enquanto pesquisadores, a ideia de travessia propõe refletir possíveis caminhos para a gente se deslocar nesse terreno que nós estamos pisando. Bem, eu situo esse contexto, nós situamos como um contexto remoto, e eu acho a ideia de remoto enfim, interessante, porque ela abre para dois aspectos, que se fala, quando dizemos remoto, estamos nos referindo justamente à nossa experiência mediada pelas telas, como a que estamos tendo aqui, numa aula entre tantas outras que tivemos nesses últimos tempos, realizada a partir de uma plataforma online, de modo síncrona, mas também o remoto como incerteza, como essa lonjura, como essa indefinição que todos nós estamos vivenciando e que também está inscrita nessas formas de pensar a ciência. Então, para falar das travessias, primeiro, acho que é importante a gente entender esses dois sentidos aí do que seria esse contexto remoto. Bem, vivendo uma pandemia, acho que todos esses medos, imposições, perdas, dificuldades de muitas ordens encarnadas na nossa existência têm desterritorializado muitas dimensões da nossa vida de um modo profundo e muito difícil. Algo que talvez em chave histórica nós vamos conseguir entender. O Geron Boucher, um filósofo, comentou que a pandemia é um dos fatos definidores do século XXI. Então, acho que talvez com a generosidade da história, do curso da história, nós vamos entender depois tudo o que nós estamos passando. Mas, esse contexto, falando a quente, inseridos nesse, no meio da onda, estamos aqui no mar tentando entender a onda enquanto ela passa por nós, também nos obrigou a mudanças na forma de vivenciar a pesquisa, que é algo que a professora Marli estava comentando no início. Então, se nós vamos pensar nas mais superficiais, isso acarretou em mudanças na construção das problemáticas, redimensionamento do objeto empírico, desvios ou aí rotas alternativas metodológicas justamente para conseguir adequar a análise a esse contexto e, enfim, diferentes modalidades de partilha do conhecimento como que nós estamos tendo aqui entre muitas e muitas outras coisas. Então, enquanto professora de metodologia eu observo algumas situações que, enfim, relato brevemente. Primeiro, um questionamento muito forte dos alunos sobre como eles estão lidando com esses atravessamentos subjetivos na prática de pesquisa e como isso está se colocando na própria abordagem dos objetos. É um pouco dentro da nossa tradição de ciência mais hegemônica em que nós temos uma ideia do cientista que é apartado do seu objeto, situações como a que nós estamos vivendo colocam um pouco em perspectiva essa ideia, como se ao estar inserido nesse cenário e considerar que é uma situação que implica na nossa relação com o nosso objeto de pesquisa como se não fosse lícido considerar que essa crise sanitária, social e política perpassa, sim, a construção das nossas pesquisas. Mas, além disso, na sala de aula eu também percebo um certo incômodo pela solidão dos processos investigativos, porque a necessidade de distanciamento social nos retirou esse potencial hermenêutico dos encontros cotidianos, que são muito importantes na constituição de uma pesquisa. Esses dias uma doutoranda me falou, disse, nossa, que saudade que eu estou do cafezinho no final da aula, disse, nossa, você está com saudade das pessoas, como que você está sentindo isso? Ela disse, sim, eu estou com saudade das pessoas, mas esses momentos eram centrais para que eu conseguisse pensar o meu projeto de pesquisa, porque no fluxo de construção de uma pesquisa, esses momentos do nosso fluxo da vida e dos encontros são muito potentes, né? Nós percebemos agora também o quanto que eles fazem falta. E também um certo assombro da incerteza, a partir de algum esvaziamento de uma noção de futuro, porque vejam, a prática científica, né, ela exige uma prefiguração, exige que nós pensemos possíveis respostas a problemas e problemáticas do mundo que nós mesmos elaboramos e exige uma imaginação criadora. E esses movimentos são muito difíceis em um momento em que as perspectivas de futuro, né, parecem tão indefinidas, tão nebulosas. Mas além desse contexto, né, mais imediato das telas e das suas mediações, eu parto para a segunda noção do remoto, que é o remoto justamente como essa indefinição, como o desconhecido, o incerto. Bem, se nós estamos fazendo uma travessia, para onde nós estamos indo exatamente, né? E aqui que eu considero importante enfrentar esse debate sobre a legitimação do conhecimento científico e de como ele vem considerado na sociedade mediante essa profusão de diversos ecossistemas de informação. Bem, quando nós falamos em crise na ciência, penso que é importante situar que essa crise, pelo menos dentro de uma perspectiva científica, ela não é nova, vem de pelo menos 1960, quando nós falamos da emergência das epistemologias pós-modernas, como trata a professora Maria Alva Barbosa, né, de como nós temos uma desestabilização desses regimes hegemônicos da verdade que são instituídos pela ciência e a configuração de outras possibilidades de inteligibilidade e construção de mundo que veio aí na esteira de movimentos que foram gestados na psicanálise e no pós-estruturalismo, nos feminismos, entre outros. Então, nós temos, né, uma crise, né, de paradigmas dentro desse, dessa construção da ciência. Uma crise que vem, inclusive, renovando e trazendo discussões muito frutíferas a nosso próprio lugar de construção do conhecimento. E esses tensionamentos, essa crise mais ampla em relação ao estatuto da ciência nesse nível mais epistemológico, não pode ser confundido, não podem ser confundidos com esses tensionamentos que são vivenciados hoje em torno da credibilidade da pesquisa científica e da sua relação com a sociedade. Embora, claro, eles também não estejam totalmente descolados entre si. Se nós vamos partir de um, puxar um fio nisso, né, olhar alguns aspectos. A questão da desinformação não é um fenômeno localizado, nós sabemos, é um fenômeno global, mas que no Brasil adquire notas um pouco mais severas, né, ao ser articulado justamente esse desinvestimento institucional na ciência e também a descredibilização das instituições, das práticas científicas, inclusive pela política institucional. Mas, então, se nós temos esse cenário que ele é muito difícil, nós precisamos fazer um movimento também de entender quais são os sentidos compartilhados em relação à ciência pela sociedade. e aqui eu trago uma pesquisa que ela é bianual, então, os últimos dados que temos são de 2019 sobre a percepção pública da ciência e tecnologia no Brasil, em que 73% das pessoas entrevistadas, foi uma pesquisa quantitativa, acredita que ciência e tecnologia trazem mais benefícios que malefícios ou apenas benefícios para a sociedade e ainda 66% entende que deveria haver mais investimento em pesquisa nesse país. E, por outra via, é interessante analisar um artigo publicado pela pesquisadora Tayhona Oliveira recentemente, em 2020, que, quando nós vamos ver até as teorias da conspiração, onde ocorrem contestações significativas sobre as explicações científicas, até nelas tem um constante reforço desse capital simbólico da ciência e o uso de informações que são científicas para referendar os argumentos. Então, como essa pesquisa mostra, a autoridade científica é um capital simbólico muito importante para a circulação de informação nessas teorias da conspiração que são relacionadas à própria ciência. Então, se nós pegamos esses indícios para pensar esse contexto de produção do que é fazer ciência hoje, talvez caiba a gente trazer o Gaston Bachelard para lembrar que a ciência não é essa entidade abstrata, mas é um objeto construído socialmente, inclusive essa ideia do que é ou o que não é científico e que não é algo dado, mas é algo que está em permanente disputa na nossa sociedade. como nós fazemos ciência, não fazemos ciência num universo que é desterritorializado, nossa produção científica é no Brasil, é importante que compreendamos então o que essa chave histórica significa a partir dos nossos próprios parâmetros e critérios de produção do conhecimento nesse país. E aqui eu retomo Álvaro Vieira Pinto quando ele reflete sobre o que é fazer pesquisa, é interessante que é um texto de 67, mas que traz questões que são muito vivas, o que pode significar algumas coisas nesse contexto que talvez nossos dilemas permaneçam. Mas ele diz que fazer ciência nesse país exige um duplo movimento, ser cientista. O primeiro movimento que todos nós fazemos quando constituímos um projeto de investigação é justamente elaborar conhecimento a partir do objeto de estudo ao qual a gente se devota, e é o que constrói a prática científica no seu cerne. Enfim, produzir conhecimento, realizar um percurso investigativo, fazer uma pesquisa de TCC, de mestrado e doutorado, e é o que redunda, o que resume muito significativamente a nossa prática de pesquisa. Mas além desse movimento, o Álvaro Vera Pinto vai advogar que é necessário fazer um segundo movimento. E eu abro aspas para ele, porque acho que é uma ideia muito importante de nós pensarmos, que é justamente de superar os modos e condições em que esse conhecimento é executado em virtude da revelação das contradições a que esse conhecimento está ligado. Então, vejam, por esse raciocínio, a atividade científica a fazer ciência não se restringe à nossa abordagem dos objetos, mas só se completa se ultrapassar esse âmbito da descoberta inicial e também se materializar nessa tomada de consciência sobre a situação em que o conhecimento está sendo produzido em sua natureza e também nas suas contradições. Mesmo que, enquanto trabalhadores da ciência, nós não tenhamos total controle sobre esses condicionantes externos, quem dera poder convencer dentro de um âmbito de uma política institucional a ter mais investimentos na ciência. Nós não temos controle enquanto trabalhadores que estão inseridos nesse contexto social. É necessário, sim, a tomada de consciência de que o nosso produto do trabalho, o que nós fazemos, que é o conhecimento científico, é justamente o que contribui para transformar essa sociedade e esse estado das coisas. Então, frente ao cenário incerto, o Álvaro Vieira Pinto coloca que não é lícito ao pesquisador brasileiro, a nós, a nós, pesquisadores e pesquisadoras, ceder à descrença, julgar que não é possível fazer nada por conta do fato como as coisas estão e se encerrar numa atividade prática ou até mesmo num pessimismo teórico. frente a tantas desestabilizações, para que a gente consiga advogar pela importância da ciência, é necessário sustentar uma chave ética, uma chave ética, uma perspectiva humanista em relação aos nossos modos de produzir esse próprio conhecimento. Então, a forma de enfrentar esse cenário de incerteza é justamente se dar conta da nossa posição enquanto cientistas e pesquisadores que ultrapassa essa abordagem dos nossos objetos. Bem, para terminar e para a gente se deslocar nesse contexto remoto, eu gostaria de propor então algumas travessias possíveis para nós passarmos por esse cenário de incerteza. Bem, como eu disse anteriormente, a gente conecta essa estrutura com a nossa vivência numa prática de pesquisa a partir da metodologia, essa instância que é produtora dessas conexões. Por isso, essas travessias que eu trago são eminentemente metodológicas e podem ser divididas em dois grupos centrais. Um que seria a metodologia na pesquisa, que a Maria Imaculata Lopes situa como aqueles elementos mais internos, operativos da nossa prática de pesquisa, e a metodologia da pesquisa, que é pensar essa travessia mais ampla, uma travessia que talvez leve mais tempo. Mas, bem, são três travessias metodológicas para estes tempos remotos. A primeira delas é a valorização da reflexividade, ou seja, de pensarmos como nós estamos pensando o nosso processo de pesquisa. A dimensão da reflexividade é muito cara à tradição antropológica, enfim, faz parte desse método pensamento da antropologia que se funda na etnografia. E na comunicação a gente tem contato com a ideia da reflexividade, muitas vezes associado a alguns métodos, como a própria etnografia e também a cartografia. Mas não é, esse elemento, muitas vezes, ele não é tomado enquanto algo que estrutura a nossa prática científica. E é nesse nível que eu proponho aqui. nós podemos pensar essa reflexividade justamente como essa tomada de consciência sobre si. Então, trazendo de novo o Álvaro Vieira Pinta, entender por que eu ajo, como eu ajo, não apenas em função dos meus valores, mas também a partir da minha situação objetiva como pesquisador que está a todo tempo tentando vencer essa contradição da ignorância, que também é uma contradição do conhecimento. a gente tenta ganhar mais conhecimento, ao mesmo tempo percebe quão ignorante ainda é nesse processo de pesquisa, mas essa tomada de consciência sobre isso funda a reflexividade. Bem, acho que as mudanças que esse contexto remoto nos trouxeram, elas desnudaram algo que é muitas vezes encoberto num relato de pesquisa, quando estamos lá numa banca, lendo um TCC, uma tese, uma dissertação, que a realidade na verdade prescinde de qualquer ordenamento objetivo e previsível. Então, muitas vezes a lógica de estruturação num trabalho científico é uma forma de apresentar esse processo de pesquisa que é edificado sobre um terreno que é um medicino de dúvidas, como diria um poeta chamado Tiago de Mello. Então, essa falácia de um pesquisador que é distanciado do seu contexto leva muitas vezes a um certo escamoteamento dessas condições de produção de conhecimento e um pouco caso sobre a sua explicitação. Talvez agora, nesse atual contexto, nós estejamos sendo mais estimulados ou talvez obrigados a refletir como essas incertezas que são grandes, permeiam o fazer da pesquisa, a nomear essas incertezas, assumi-las enquanto constitutivas do processo de construção do conhecimento. Então, o que eu observo para propor essa travessia? Que é necessário, quando nós estamos inscrevendo as nossas experiências num processo de pesquisa, realizar uma ancoragem dessas incertezas a partir justamente dessa processualidade metodológica a ser incorporada nos nossos relatórios. E, bem, quando eu analiso as teses e dissertações do projeto, um dos dados que até nós compartilhamos no ano passado no GP de Teorias da Intercom é que 80% dos quase 800 trabalhos realizam um movimento de apresentação da metodologia. Então, eles falam sobre metodologia, o que é um percentual animador, né? Nós temos uma explicitação, mas quando nós vamos olhar no detalhe esses 800 trabalhos, nós vemos que muitas vezes isso resume a uma apresentação mais operacional da metodologia sobre as técnicas sem trazer essa processualidade mais reflexiva. Então, entendo que existe um espaço para um aprofundamento dessa noção da reflexividade e que um lugar produtivo, um espaço produtivo para isso é justamente no nosso relato em relação à metodologia. Mas, além da reflexividade, uma segunda travessia possível é a configuração de espaços de diálogo. Bem, o diálogo é esse significado que atravessa, que nós compartilhamos. E, quando nós estamos numa relação de diálogo, existem espaços de fala e também espaços de escuta. E é justamente esses espaços de escuta que eu gostaria de priorizar aqui, a partir do Paulo Freire, como essa disponibilidade por parte do sujeito que escuta para a abertura à fala do outro. O que não significa total concordância ou uma autoanulação, mas uma posição aberta e respeitosa de aprender a partir de uma escuta ativa. E esses espaços de diálogo, eles possuem muitas dimensões. Uma primeira dimensão do diálogo num processo de pesquisa é a relação entre orientador e orientado nessa clínica de orientação do qual falou o professor Luiz Mauro e a Ângela em seu texto, que é justamente um texto que já comentei com vocês anteriormente, que é justamente esse contexto de implicações entre orientador e orientado, de dois sujeitos ali engajados na produção de um trabalho em processo, que é sim permeada por algum folclore, mas que é uma relação fundante das formas como nós produzimos conhecimentos e também precisa ser entendida e valorizada como essa primeira inscrição do conhecimento que é produzido. É um espaço de diálogo muito importante. Outra dimensão do diálogo que eu trago é a relação com os pares e se relaciona com o que fala Howard Becker quando comenta sobre a necessidade de nós criarmos comunidades de confiança. para a partilha dos nossos processos de pesquisa com quem a gente possa dividir os nossos textos e também as nossas dúvidas. O Becker comenta que na verdade qualquer processo de escrita acadêmica é um processo de reescrita. O texto acadêmico existe porque ele é todo o tempo no processo de uma pesquisa reescrito. Então é fundamental que nós tenhamos esses, além do orientador, esses primeiros leitores com quem compartilhar o nosso texto de forma sistematizada. E lembrem, quando falo da partilha é a construção desses espaços de escuta. Não se trata de uma partilha em que não ocorra um retorno ativo a partir daquilo que é produzido, mas justamente um esforço para fazer esse significado atravessar, para que nós consigamos construir esses espaços de diálogo. Ainda ontem eu estava em aula e um aluno de metodologias comentou, fazendo uma retrospectiva do semestre, sobre a dificuldade que ele tinha no início de falar sobre os projetos dos colegas, o receio de que esse comentário fosse tomado como uma crítica. E se trata, sim, quando nós comentamos os projetos dos nossos pares, se trata de uma crítica, mas aqui cabe retomar o que crítica significa. se a gente vai pensar que crítica vem declinar, em que é julgar, é discernir, é entender as diferenças a partir da sua própria constituição. Então, esse movimento de crítica é um movimento a partir de uma escuta, é um movimento de fala que é muito bem-vindo e que precisamos cultivar ainda mais nesse momento de distanciamento. E uma terceira dimensão desse diálogo se refere a essa escuta a partir de pesquisas que são semelhantes a nossa, o que nós usualmente chamamos de estado da arte de uma pesquisa, que se trata nada mais, nada menos do que buscar a partir de determinadas formas de sistematização e métodos, pesquisas que possuem uma interlocução com a nossa problemática para, a partir disso, estabelecer um diálogo e pensar no que aquelas pesquisas podem nos ajudar a construir o nosso próprio percurso. Então, é justamente esse estado da arte como uma busca que é sistemática do conhecimento em diálogo com o nosso problema de pesquisa que permite que nós consigamos inscrever essa produção do conhecimento no curso histórico do campo da comunicação. Então, por isso, é um movimento absolutamente necessário. Mas, olhando as teses e dissertações que nós analisamos, eu arrisco dizer que ainda não é um movimento corrente comum no nosso campo, pelo menos nos relatórios, que são a materialidade de uma pesquisa que a gente tem acesso às teses e dissertações. Por isso, penso que é ainda uma dimensão de diálogo que precisa ser priorizada, trabalhada e valorizada e que ajuda a superar lá aqueles problemas que eu trouxe nos atravessamentos epistemológicos. bem, e para finalizar, a terceira travessia se refere justamente ao fortalecimento dessa dimensão metodológica na nossa forma de produzir conhecimento. Vejam bem, aqui, esse fortalecimento diz respeito ao olhar sobre a metodologia que compartilhei antes. Então, não se trata de uma reiteração desse lugar hegemônico da ciência, né? Uma perspectiva mais formalista de método que já foi criticada com competência por muitos autores, mas significa nós inscrevermos a nossa praxis científica, a nossa forma de olhar os objetos e de lidar com eles no nosso próprio texto. E isso é algo que não se resolve apenas criando um capítulo de metodologia. Então, nossa, tá, eu preciso dar relevo à metodologia, eu crio um capítulo e pronto, né? Essa questão está resolvida. Por quê? Podem ter trabalhos que têm um amplo capítulo metodológico, mas no qual estejam explicitadas de forma muito descritiva e somente mencionadas as técnicas que são utilizadas. E uma metodologia num sentido de praxis, ela convida justamente a mostrar essa reflexividade, a pontuar, se inscrever nesse texto e mostrar de que forma que foi configurando esse objeto de pesquisa. Então, quando nós estamos fazendo pesquisa, nós temos uma oportunidade muito maravilhosa, que é justamente de costurar temas, organizar reflexões e propor abordagens empíricas e teóricas que sejam socialmente pertinentes e também importantes para o campo da comunicação. Então, valorizar o lugar da metodologia significa legitimar esse conhecimento que é produzido por nós a partir da exposição das suas entranhas. E como que isso acontece na prática de uma pesquisa? De várias formas, desde a exposição dos métodos e das técnicas de forma mais reflexiva, mas também a partir da exposição do problema e dos objetivos de cada estudo. Na nossa análise, nós vimos que dos 800 trabalhos já consolidados, 78% apresentavam os objetivos, não, 97% apresentavam os objetivos e 78% o problema de pesquisa. E essas instâncias, embora nós não podemos pensá-las a partir de uma chave tão formal, elas são muito importantes porque justamente evidenciam essa processualidade, colocam como essas perguntas foram sendo feitas, qual é o objetivo desse texto, então não são simplesmente dimensões protocolares, elas possuem um significado importante em uma pesquisa. O Horasco Gomes traz uma metáfora que é muito legal sobre o que ele chama de uma cozinha metodológica, que a gente pode se apropriar aqui. Então, em um momento em que as práticas de pesquisa estão sendo tão descredibilizadas, torna-se importante a gente abrir esses espaços, abrir a nossa cozinha, expor aos leitores como a nossa pesquisa está sendo feita, as nossas frustrações, os nossos erros, os nossos achados, então expor, na verdade, uma pesquisa que é feita no fluxo da vida. Bem, então, essas três travessias metodológicas que eu proponho, elas falam de um deslocamento, né? É um deslocamento nesse cenário. Então, para finalizar, eu gostaria de pensar um pouco para onde nós estamos indo, se isso se trata de um deslocamento. Muito recentemente, eu acessei uma amostra de uma exposição online que se chama Limbo, de um fotógrafo chamado Rick Duarte. E é uma amostra, enfim, que foi também realizada no formato físico, né? Mas digitalmente é composta por fotos, por vídeos, por instalações e falam esse limbo do que o fotógrafo Rick Duarte entende como um estado de exaustão e de suspensão da juventude. E o vídeo, ele começa com, o vídeo da exposição começa com um questionamento muito interessante, que é, tá, mas qual é o sentimento de viver em um tempo que parece ter um longo passado pela frente? Essa é uma das questões centrais. e o projeto, ele toca centralmente na experiência da juventude. Só que o curioso é que esse projeto foi feito em 2019, ou seja, ele foi anterior a esse período da pandemia, né? E esse sentimento de suspensão é muito, serve muito para a gente pensar esse contexto atual. Estranhamente, ele serve muito. e, bem, se nós vamos considerar essa praxis ou essa vivência, essas travessias num sentido de formação, nós sabemos que temos muitos pesquisadores jovens que estão construindo seus percursos de pesquisa e cabe pensar o quanto essa ideia ou esse estado de suspensão afeta esses caminhos de pesquisa que nós prefiguramos, né? Que nós desejamos fazer nessas travessias. E aqui, talvez, a ideia de futurabilidade mereça atenção. Futurabilidade é uma ideia desenvolvida por um filósofo chamado Franco Berardi, conhecido como Bifo. E a futurabilidade, esse conceito, indica a necessidade de nós pensarmos o futuro a partir de uma chave histórica. E, a partir disso, constituiu o futuro que vem depois desse futuro que nós aprendemos a reconhecer como tal. O futuro, ele é construído e nós precisamos entender que, justamente, é no presente que estão situadas as possibilidades ou a pluralidade de futuros que serão construídos daqui para frente. por isso que a prática científica, se nós vamos ver tudo o que comentei, é um dos lugares onde esse futuro pode ser incubado, pode ser gestado e pode ser também disputado. A prática de pesquisa é uma das formas de construção desses futuros possíveis que nós realizamos a partir da nossa situação como pesquisadores que estamos inseridos nesse contexto brasileiro com as suas contradições e incertezas que, se hoje essas incertezas são mais agudas, elas também são históricas. E, nesse contexto, é muito importante nós compreendermos a metodologia não a partir de um olhar prescritivo, mas justamente como uma aliada para nós atravessarmos esse contexto remoto e conectar esses tempos do mundo com os nossos tempos na realização de uma pesquisa. É isso, muito obrigada por esse espaço de escuta e fico à disposição para seguirmos nosso diálogo. Muito obrigado, Laura, muito obrigado mesmo. Uou, super provocadora a tua fala, super instigante. E, agora, nós temos aqui, teremos, temos espaço para todas e todos que estão compartilhando esse espaço da aula em casa, nós temos espaço aqui para as perguntas, então, por favor, o pessoal que está aí pelo Tintos, novamente, com um sempre presente apoio da turma do Centro de Eventos, podem fazer suas questões, aproveitem, não é todo dia que nós temos essa oportunidade. e aí, nossa, Laura, à medida que você ia falando, eu anotei um monte de coisa aqui, e, só para começar, para fazer uma pergunta inicial, olha que legal, sua caneca também é vermelha, quem for ver a professora Laura vai ver, ela tem uma canequinha vermelha, muito bacana, ótimo, só queria elogiar seu bom gosto na escolha de cor de caneca. Para a gente começar aqui, eu queria trazer uma pergunta que, na verdade, é uma dúvida que você também expressou. Muitas vezes, quando nós falamos da pesquisa nos seus estágios iniciais, e pode ser o início de uma iniciação científica, o início de um mestrado, o início de um doutorado, muitas vezes, nós, nossas alunas e alunos, chegamos com muita pressa, a pressa de ler tudo muito rápido, de encontrar o referencial muito rápido, de resolver as questões metodológicas muito rápido, de certa maneira, eu ousaria dizer que contaminados por essa pressa, por esse impacto da velocidade em todas as nossas atitudes. E eu queria te ouvir a esse respeito, pensando como lidar com o tempo ou com os tempos da pesquisa. Como você lida com isso como pesquisadora e como orientadora? Ótimo. Eu já respondo, Luiz? Seguimos? Por gentileza, acho que enquanto o pessoal está fazendo suas perguntas. Só para o pessoal ver minha caneca também. Obrigado. Parecida com a sua. Bom, essa questão é muito importante, porque acho que está no cerne da prática, né, de produção de conhecimento, quando nós entendemos que ela exige fazer ciência, é uma criação que exige contemplação e exige a configuração de uma temporalidade que ela é interna, que não necessariamente se toca com os tempos do mundo, embora precise de alguma forma obedecer a eles, né, que temos prazos, dois anos, uma discercação, quatro anos, uma tese, seis meses, um TCC, mas temos prazos que não podemos desrespeitar, que são essas temporalidades externas. Mas eu penso que nesse processo de construção da pesquisa, se trata muito de um movimento de conhecer as suas temporalidades na elaboração de um trabalho, né? Acho que a pesquisa, ela possui uma processualidade muito específica e que é colocada num processo de vivência. O que eu quero dizer é isso? Tem uma, acho que a Na Insustentável Leveza do Ser, o Milan Kundera, diz que tudo é vivido pela primeira vez sem preparação, que o ensaio da vida já é a vida. E a pesquisa, pra mim, eu entendo a mesma coisa, o ensaio da pesquisa, assim, como é que você faz pesquisa? Pesquisando, como é que a gente nada, né? Nadando, assim. E eu entendo que esse processo de entender os tempos, ele se dá, então, numa dimensão muito concreta da nossa experiência mesmo, da forma como nós vivenciamos. Mas é claro que essa experiência, enquanto, enfim, simplesmente sentida na vida, ela não produz uma dimensão de processo numa pesquisa, né? É necessário inscrever essa percepção da nossa temporalidade, de como nós produzimos o conhecimento a partir da reflexividade. Precisamos justamente conectar com esse pensar sobre aquilo que estamos pensando. Acredito que esse seja um bom caminho, Luiz, para entender, né? E a pressa, entender a pressa como histórica. Todos temos, né? Acho que quanto mais jovens, mais pressa, talvez. Estamos num tempo de muita pressa. Entender que o tempo da pesquisa, ele obedece a um outro ritmo interno que não é esse ritmo tão demarcado por esses tempos externos, né? Tá, joia. Muito obrigado, Laura. Aqui no chat já chegou uma pergunta, estou só esperando ela aqui aparecer. Ah, a professora Marli, enquanto isso, levantou a mão, aqui tem uma pergunta, então, por favor, professora Marli. Então, Laura, muitíssimo obrigada aí pela exposição riquíssima, né? Porque você vai falar de atravessamentos, travessias, da subjetividade, e também de um pensar hegemônico, né? Que acaba muitas vezes talvez até imprimindo em relação ao tempo uma dinâmica que não favorece essa reflexividade, né? Então, esse produtivismo que às vezes se leva, né? como o Luiz Mauro falou, precisa fazer e precisa acontecer, como é que a gente lida com essas temporalidades, tudo isso acaba afetando o processo da pesquisa. Eu queria que você falasse, né? Porque quando a gente fala com os alunos, alunos de iniciação científica, e mesmo em no mestrado, no doutorado, a gente percebe muitas vezes essa necessidade de esconder essa reflexividade, é como se isso fosse uma fragilidade do pesquisador e não um momento importantíssimo, fundamental nesse processo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e você fala da chave ética nessa perspectiva, né? Quer dizer, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre esse medo de expor ou essa interpretação de uma fragilidade, no caso, de o sujeito, né? Ser reflexivo no seu processo de pesquisa e como essa chave ética, ela pode nos orientar nesse sentido. Obrigada. Muito obrigada, professora, pela pergunta. Enfim, acho que você tem total razão de conectar essa chave ética, né? Em relação a esse lugar da reflexividade, porque a reflexividade, ela não é algo inato, é isso. Por mais que a gente faça essas costuras entre a nossa subjetividade e os cenários de pesquisa a todo tempo, exige uma tomada de posição e essa tomada de posição é trabalhosa e ela é fundada em algumas, talvez, eu penso que a antropologia tem muito a nos ensinar em relação a isso, né? De como se inscrever num processo de pesquisa de forma a sustentar o rigor sem descambar para uma rigidez, né? Ou sustentar um rigor mesmo trazendo esse lugar da subjetividade. Então, eu entendo que é uma tomada de posição e que, para que se consiga realizar essa tomada de posição, essa chave ética é central. Pensar que expor essa reflexividade é uma posição que ela é subjetiva, mas é política, é de se colocar enquanto sujeito que produz o conhecimento, né? Claro que não precisamos levar isso ao extremo de dizer, eu tenho alunos que dizem, professora, eu gostaria tanto de escrever em primeira pessoa pessoa no meu texto, mas eu não me sinto à vontade para escrever em primeira pessoa. Então, ok, acho que o processo de pesquisa, ele tem que, tem formas de se fazer, acho que a inscrição da subjetividade, ela está muito mais diluída em todo o texto do que necessariamente ser uma primeira pessoa, mas eu entendo que essa tomada de posição, ela é uma escolha, né? Do pesquisador a partir dessa relação que se estabelece também dentro de um programa, de uma linha de pesquisa com um orientador, nós sabemos que tem linhas e tradições e que isso é mais fácil de se fazer e outras que são mais difíceis, mas ainda assim é possível, né? De ser feita e que se sustenta justamente a partir desse lugar ético de pensar, né? Acho que, talvez a questão de fundo que eu trago aqui é pensar o porquê que estamos pensando sobre os nossos objetos, de sair desse escopo da necessidade da entrega, do fechamento do relatório, mas, bem, o que me conecta com esse objeto do mundo que eu estou investigando, né? Acho que isso nos ajuda a cultivar essa dimensão ética também. Obrigada, professora. Obrigado, professora Laura, obrigado, professora Marli. Temos aqui duas perguntas de colegas, professoras aqui do programa de pós-graduação, então eu já faço aqui com agradecimento à professora Carolina Terra, nossa colega aqui do programa, ela pergunta, Laura, obrigado pela sua apresentação, enquanto você falava, lembrei de uma questão que sempre aparece aos pesquisadores de comunicação, o medo de estar pesquisando uma ciência menor. Por vezes, vemos as ciências duras ganhando mais destaque. Qual a sua visão e recomendação nesse sentido? Por favor, quando quiser. Obrigada, obrigada, professora Carolina, pela questão. E, de fato, acho que isso tem muita relação com esse lugar de nascimento e desenvolvimento da ciência da comunicação enquanto relacionada ou, de alguma forma, atrelada a esses lugares mais hegemônicos da produção do conhecimento. E, talvez, acho que, para enfrentar isso, seja importante esse espaço de escuta e de diálogo com produções e pesquisadores que vêm pensando sobre isso, sobre esse estatuto da comunicação, essa multiplicidade que configura esse lugar da comunicação. e penso que nós temos já subsídios muito bons na nossa área para gerar um cabedal reflexivo para nos ajudar nisso. mas também entendo que é um enfrentamento. É um enfrentamento quando nós estamos falando, né, dentro da... de um viés mais hegemônico de ciência, constituir a comunicação a partir desse lugar mais reflexivo demanda alguns enfrentamentos que são realizados tanto num nível... não tanto num nível individual, mas num nível compartilhado, enquanto, enfim, grupos, linhas de pesquisa, penso que uma forma de enfrentar seja justamente essa... encontrar reforços, né? Acho que ter esses grupos, acho que esse lugar social da pesquisa e compartilhado, ele nos define enquanto... enquanto ciência, né? Acho que define a todos, mas a nós, ainda mais na comunicação, de uma forma muito particular. Então, acho que buscar esses reforços e ter aí possibilidades de estabelecer diálogo com pesquisadores que também refutem essa posição e queiram construam esse conhecimento do nosso campo pode ser algo produtivo. Obrigado, Laura. Obrigado, uma vez, professora Carolina. Temos mais uma pergunta aqui da professora Michelle, também do programa de pós-graduação. Obrigado pela pergunta. Michelle, valeu. Aqui diz, professora Laura, brilhante aula, gostaria de saber, na ordem dos conselhos a professoras de metodologia e alunos que estão nos vendo, o que podemos aconselhar aos alunos que se registre ou que se documente em termos de metodologia reflexivamente em relação aos procedimentos metodológicos adotados nessa situação ou condição em que estamos, mas que daqui a algum tempo será datado, remoto, com outra conotação, traduzindo, o que devemos necessariamente registrar em termos de experiência metodológica remota? Muito obrigada pela pergunta. É uma ótima pergunta. Eu tenderia a dizer que tudo, acho que tudo é passível de registro, mas, claro, nós aí temos uma multiplicidade muito grande na nossa área e angulações muito diferentes. O que eu diria que um suporte, é um cultivo à reflexividade, é justamente ter esses espaços de inscrição da nossa subjetividade e das nossas percepções. Há pouco eu conversava com a professora, antes de iniciarmos com a professora Marli, sobre a criação de grupos de WhatsApp consigo mesmo para configurar um diário de campo das impressões de uma pesquisa ou um bloco de notas. Esse movimento vivo da pesquisa que se dá em muitos momentos que não na frente do computador precisam ser também inscritos e sistematizados de forma mais ou menos ordenada. Então, acho que isso tem a ver com essa processualidade, a dar espaço para essa reflexividade aparecer. Agora, em termos do relatório, se nós vamos pensar nessa documentação, o que que entra? Isso é uma dúvida que muitas vezes surge, né? O que do nosso processo de pesquisa vai para um relatório, de uma tese, de uma dissertação? Porque é uma questão que muitas vezes pensamos, não, tudo o que eu fiz precisa estar nesse documento. E a pesquisa, ela ultrapassa, né? Muitas vezes, aquilo que nós entregamos numa tese, numa dissertação em um TCC. E eu considero que nesse espaço, ainda mais nesse contexto remoto, é importante registrar tudo aquilo que ajude a entender o seu processo de pesquisa em relação aos seus problemas ou problema, problemática e aos seus objetivos, tudo que converja para entender, para tensionar, para reconfigurar, deve ser registrado. E essa questão do registro é muito central, ainda mais quando a gente fala do digital. O digital, ele é muito fugaz, né? O digital, ele desaparece muitas vezes. A gente sempre, todo semestre, eu tenho essa conversa com os alunos e, olha, se você vai analisar algo no ambiente digital, por favor, tire prints, desregistre, as coisas, a forma de construção dessa materialidade no digital é muito diferente e eu vejo que agora isso se aprofunda, porque tudo, todas as nossas práticas de pesquisa, ou boa parte delas, tem sido mediada pelas telas. Então, desde uma entrevista, a realização de, enfim, de um grupo focal, análise de campo, análise de documentos, enfim, tudo, tudo é mediado por essas telas. Então, eu acho que precisamos redobrar essa tensão com esses registros sob pena de perder materiais que são bem importantes para o desenvolvimento do nosso trabalho. Perfeito, Laura, muito obrigado. Obrigado, professora Michele. Temos aqui duas perguntas. Agora, uma que veio, na verdade, temos mais três perguntas, já legal. Temos uma aqui que chegou anônima. Então, muito obrigado, pessoa anônima. professora Laura, belíssima fala, também agradeço a equipe da Casper pela organização. A ideia, aí a pergunta, a ideia de travessias metodológicas tem potencial de gerar textos científicos com uma inteligência narrativa de início, meio e fim atravessados pelo inesperado? Obrigado pela pergunta, professora Laura. Excelente, muito boa, muito boa a questão. Sim, a ideia de travessia, porque as travessias, na verdade, elas são constitutivas da nossa prática de pesquisa, né? Elas se colocam a partir da nossa situacionalidade na nossa relação enquanto sujeitos com o mundo. Então, elas são inerentes, isso que eu quero dizer, né? Elas estão. Nós temos, nós podemos ou não ter consciência ou ter maior ou menor consciência em relação a elas. de que forma isso, se isso tem potencialidade de gerar um texto com início, meio e fim permeado pela incerteza? Acredito que sim, porque um trabalho científico, ele se estabelece como relevante pela coerência dos seus elementos internos a partir daquilo que se propõe e daquilo que se desenvolve. Para mim, um texto, ele tem como ser atravessado por essas questões epistemológicas, políticas e subjetivas e inscrever isso no texto desde que a problemática do trabalho esteja estruturada de uma forma explícita ou evidente, né? Aquele que é o interlocutor ou leitor da pesquisa e que essa problemática seja desenvolvida e retomada ao final, né? Então, eu vejo muito esse lugar, sabe? Que nós precisamos prezar por essa coerência interna, que essa coerência é atravessada por incertezas e que colocar esses atravessamentos não prejudicam, mas também demandam um cuidado do pesquisador para conseguir sistematizar o seu próprio fluxo de trabalho. Muito bacana, obrigado, Laura. Obrigado, pessoa, rapaz, moça, Pessoa que fez a pergunta, muito obrigado. Temos aqui uma pergunta do Lucas Piovesan. Se entendemos os atravessamentos como mediações barbarianas da própria pesquisa, seria a análise reflexiva das travessias uma espécie de pesquisa de recepção do pesquisador sobre seu próprio trabalho? e a tomada de consciência dessas mediações que lhe afetam não seria o melhor alicerce para montar estratégias de divulgação de sua pesquisa e, nesse sentido, tomar na mão, tomar nas mãos o poder da prática discursiva do nosso próprio campo? Obrigado pela pergunta, Lucas, professora Laura. Obrigada, Lucas. Muito obrigada por estar nesse espaço de escuta. Conheço o Lucas, não o vejo há um bom tempo, muitos anos, mas que bom tê-lo aqui. Bem, essa questão, acho que tem muitas questões dentro dessa questão, mas eu vou começar pelo meio, que é pensar na questão de recepção, deixa eu retomar aqui, se eu consigo assustar, do autor fazendo uma análise da recepção do seu próprio trabalho, deixa eu vir aqui, aqui. Então, seria a análise reflexiva das travessias uma espécie de pesquisa de recepção do pesquisador sobre o seu próprio processo de trabalho? Seria, esse é o cerne da própria reflexividade, se nós vamos tomar por uma, ou nós poderíamos considerar como uma autoetnografia, talvez, mas se nós vamos pensar por uma via reflexiva, podemos tomar que é justamente esse movimento talvez mais aliado a uma autoetnografia, que é essa percepção do sujeito enquanto faz o seu próprio percurso de trabalho. E bem, sobre a sua segunda pergunta, Lucas, e a tomada de consciência dessas mediações que lhe afetam, não seria o melhor alicerce para montar estratégias de divulgação da pesquisa e, nesse sentido, tomar nas mãos o poder da prática discursiva do nosso próprio campo? Sabe, essa é uma questão bem legal de pensar, porque é isso, a reflexividade e entender o nosso lugar enquanto sujeitos situados nesse campo nos ampara a pensar nessas possibilidades de construção de interlocução para além dos nossos pares, né? Quando nós estamos pensando na nossa situação e que provoca a pensar por que estamos fazendo o que estamos fazendo, é também como estamos comunicando aquilo que estamos comunicando. Então, sim, eu acho que seria um dos alicerces possíveis para conseguir entender esse lugar da sua própria pesquisa e como ela pode dialogar ou construir interlocução com muitas pessoas para além dos seus pares imediatos, da sua banca, né? E do seu orientador. E isso é algo que é muito importante para conseguimos também ampliar o potencial de conhecimento daquilo que fazemos, que é algo que sabemos que atualmente é muito exigido, né? Então, vamos lá para a coleta ou sucupir, a nossa, qual é o impacto social da pesquisa, de que forma a sua pesquisa se conecta com a sociedade. Acho que eu entendo que a nossa pesquisa no campo da comunicação já realiza múltiplas conexões, mas que são pouco exploradas e ter essa autoconsciência ajuda a melhorar isso. E daí aqui tem um outro fio, mas que acho que não vou puxar para não tomar muito tempo, mas nós podemos ampliar para um cafezinho em algum momento, que é justamente pensar o que significa o poder da prática discursiva, né? De que modo nós conseguimos, se nós vamos pensar nesse contexto social tão plataformizado em que nós temos mediações de diversas ordens, hoje já se fala, por exemplo, das mediações algorítmicas, de que forma que isso incide no nosso modo de tomar nas mãos o poder da prática discursiva. Tá, Joia, muito obrigado, Laura, obrigado, Lucas, pela questão. E agora temos a nossa última pergunta da noite, aqui uma pergunta da Pâmela. Laura, muito obrigado pelas palavras, te ouvir é sempre como um abraço, pensando nessas travessias trazidas, trazidas a que mais me parece um obstáculo para pesquisa na pandemia, falando como uma aluna de graduação que está tentando fazer seu TCC, vai dar tudo certo, Pâmela. Essa configuração de espaços de diálogo com os meus pais. A pandemia dificultou muito essa troca com colegas, unificando o espaço de produção e troca em uma única tela. Como transpor essa barreira de troca com semelhantes e criar espaços de compartilhamento para além do formal? Obrigado pela pergunta, Pâmela. Professora Laura. Obrigada, Pâmela. Que bom te ter aqui. Obrigada pela pergunta. Enfim, eu acho que é uma dificuldade que não há um meio, objetivo de transpor, infelizmente. o que eu coloco é que a mediação das telas é uma mediação e isso nos tira justamente esse potencial um pouco mais hermenêutico desses encontros do inesperado, das trocas, que não se coloca, mesmo que nós marquemos um encontro síncrono online para conversar sobre os projetos, ainda há aqui alguém que fala, alguém que espera, alguém que fala, alguém que... a dinâmica situacional da relação ela se dá de forma muito diferente. Então, eu parto do entendimento que é difícil emular a mesma potencialidade do encontro presencial e que bom também, que bom que seja difícil, senão que nós precisamos um dos outros e precisamos estar perto um dos outros, que isso nos faz bem enquanto seres humanos, mas acho que tem formas de mitigar isso e acho que criar esses grupos, assim, sabe? O que o Becker vai chamar desses grupos de confiança, em quem você diz, olha, eu tenho uma ideia sobre o meu texto e eu gostaria que alguém lesse para conversar sobre isso, sem nenhum julgamento prévio ou nenhuma ideia de certo ou errado, mas para partilhar e ajudar a pensar. Acho que é necessário estruturar dentro dessa dinâmica de vida remota esses pequenos grupos ou momentos, né, que ajudem a pensar em relação à própria pesquisa, talvez esse, que é algo que já fazemos, acho que de maneira com menor ou maior intencionalidade, mas que acho que se fortalecermos pode ajudar bastante nesse processo e vai dar tudo certo. Obrigado, Laura. Gente, com isso, então, com essa questão aqui da Pâmela, nós encerramos, então, essa nossa aula magna aqui do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, mestrado da Faculdade Casper Líbero. Queria agradecer muito à professora Laura. Laura, se você, aqui, além dos nossos aplausos, um minuto para uma palavra final, para o incentivo para os alunos, enfim, o que você quiser com mais esse obrigado nosso aqui. Oi, obrigada, Luiz. Eu gostaria de agradecer por esse encontro, né, acho que é isso, uma aula, um espaço como esse, um espaço de muita felicidade mesmo nesses tempos tão complicados, porque significa a possibilidade de troca, a configuração desse espaço de fala, né, que me foi gentilmente cedida, mas também esse espaço de escuta que também gera tantos aprendizados. Então, agradecer centralmente por isso, por permitir dividir essas reflexões e colocar, né, que a pesquisa, fazer pesquisa não é uma atitude, não parte de um voluntarismo individual e nem é uma ação de heroísmo, né, a pesquisa ela se configura enquanto esse fenômeno social e que nós precisamos dar sentido e aprender coletivamente as melhores formas de se fazer. Então, isso se junta com uma pandemia que os historiadores estão aí para dizer que uma pandemia é um fenômeno biológico, mas é sobretudo uma pandemia definida pelas formas como a sociedade lida com ela, né, é um fenômeno também social. Então, o que geramos no meio disso, no meio de tantas dificuldades e asperezas, é o que nós vamos conseguir fazer para esse momento, mas acho que cabe justamente pensar nessas possibilidades de travessia e nesse potencial social da pesquisa, seja institucional, seja com orientador, seja com os pares, esses espaços dentro dos programas de pós, das disciplinas, dos grupos de pesquisa, de orientação, eles são centrais para que nós consigamos refletir sobre esse contexto e aguçar também a nossa reflexividade, né, para lidar da melhor forma com ele. E super agradecer a todos pela escuta e pelas perguntas que foram ótimas para finalizar esse semestre e de uma forma tão bacana. Obrigada. Obrigado, Laura, mais uma vez. Então, com isso, gente, muito obrigado a todas e todos. Queria aqui reforçar alguns agradecimentos que são super importantes. Agradecer, em primeiro lugar, a direção da faculdade, o professor Wellington Andrade, pela, enfim, pelo incentivo e apoio a iniciativas desse tipo e várias outras. A professora Marlindo Santos, nossa coordenadora do programa de pós-graduação, também por esse incentivo fenomenal. agradecer mais uma vez a turma do Centro de Eventos, em particular, aqui, a Carolina e a Larissa, que estão com a gente já desde o início fazendo esse trabalho de, enfim, todo esse trabalho aí ao nosso lado de organização. Também, o Rafael, que está aí firme e forte com a gente. Muito obrigado por esse trabalho, pelo trabalho de organização aqui do online. agradecer, claro, à professora Laura por ceder esse tempo, por se dispor a ficar mais duas horas diante de uma tela. A gente sabe que talvez tenha sido, digamos, mais duas horas dentro de 16, 18 horas aí de trabalho diante de uma tela. Então, de verdade, Laura, muito, muito obrigado. Foi uma fala altamente iluminadora, muito acolhedora, tem uma hospitalidade muito grande nas suas palavras, então, muito obrigado mesmo. e, claro, obrigado a todas e todos vocês que estão aí assistindo, firmes e fortes, ao pessoal que fez pergunta, ao pessoal que não fez pergunta hoje, mas amanhã, certamente, nas reuniões de orientação, vão falar, olha, ontem veio uma palestra, professora Laura, eu queria ver se... E aí, segue também. Então, muito obrigado a todas e todos e uma boa noite, um bom final de terça-feira para todo mundo aí. Até mais, muito obrigado. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí,